Sejam bem-vindos ao canal físico e meteorologista Rodrigo César e com o fenômeno climático oceânico Laninha configurado no final de 2022 as instabilidades estarão direcionadas para o centro-norte do país algo que deverá beneficiar boa parte da região norte e também áreas da região nordeste conforme observado no mapa o nordeste brasileiro o norte de Minas o Espírito Santo o Tocantins extremo norte de Goiás extremo norte do Mato Grosso aí o Pará Amapá leste do Amazonas e também Roraima poderão ter chuva de normal acima da média lembrando que para o semiárido do setor norte do nordeste do qual faz parte do semiárido de Pernambuco da Paraíba do Rio Grande do Norte do Ceará essa chuva cai de forma mais irregular tendo em vista que nos meses de outubro novembro e dezembro pouquíssima chuva cai nessas regiões e para a região sul do Brasil chuvas variando de normais abaixo da média conforme também indicado no mapa com perspectiva conforme já frisado em outros vídeos de perda significativa nas lavouras principalmente de soja na região e se você ainda não é inscrito em nosso canal por favor se inscreva de um like compartilhe comente que será importante para crescimento do nosso canal até o próximo vídeo E aí E aí E aí